Onde o meu dinheiro, minha saúde, minha bocidade Quando cansar, chego minha vida, água no domingo Sem perguntar se eu te veri, só de saudade Um banco por dentro, vivo por fora Minha fumaça, Deus amara Você me vê, hoje ignora Onde o dinheiro, minha saúde, minha saúde Trabalhei tanto para não suster esse seu luxo Fui me cansando e ela jovem, sempre mais velha Não pude mais acompanhá-la em seus passeios E fica estreito, não estou na vida dela Não me aperfeite de me encontrar em nossa agenda Dei-me ofereça uma cachaça, um marinho Por causa dela que destruiu tudo que eu tinha Eu sou na porta, eu me alegro, lembro do mundo Quando por dentro, vivo por fora É a fumaça, eu fui agora Eu se lhe ver, hoje ignora É a fumaça, eu fui agora É a fumaça, eu fui agora É a fumaça, eu fui agora Obrigado, amigos!